Alô amigos do Ponta Porém Forma, nós estamos aqui no centro de Ponta Porém e neste momento aqui é o fundo, olha aí, você pode ver já está a Polícia Militar, a Guarda Civil, a Vigilância Sanitária está aqui no centro da cidade e nós vamos mostrar para você o que está acontecendo aqui no centro da cidade, olha aí, olha aí, nesse momento estamos mostrando você que está aí sintonizado nos canais Ponta Porém Forma, a Polícia Militar, a Vigilância Sanitária do município, está aqui com a gente aqui, né, o Capitão Sato está por aqui, então gostaria que eu falasse dessa ação aqui da Polícia Militar aqui no centro de Ponta Porém, boa tarde. Boa tarde, Tião, boa tarde telespectadores, espectadores aí, é uma ação conjunta aí com a Prefeitura, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, Polícia Militar, nessa fiscalização aí quanto a esse combate à pandemia do coronavírus, então tem alguns estabelecimentos aí que anda infringindo os decretos estaduais, municipais, que tange aí ao combate a essa pandemia, então o estabelecimento aí, segundo a Vigilância, já foi notificado, já foi autuado, já foi multado, então hoje chegou a fase aí de interdição. Então a Polícia Militar está dando apoio aqui nessa ação da Vigilância Sanitária? Exatamente, a gente está aqui para garantir a segurança do trabalho de todo mundo aqui. Legal, obrigado pela atenção, o Capitão Sato, agora o Capitão Sato está com a gente aqui, olha, o pessoal da Vigilância Sanitária está lá dentro, né, por ser um comércio, a gente não vai entrar ali, mas estamos mostrando aqui, o pessoal já está aqui, a Vigilância Sanitária está aqui, o pessoal da Guarda Civil também já está ali, está todo mundo aqui, então nesse momento a Vigilância Sanitária está fazendo cumprir aí o decreto estadual e municipal. A Polícia Militar aqui junto aqui, estamos aqui numa lanchonete aqui no centro, num bar aqui no centro de Ponta Porã, na rua Tiradentes, entre a General Osório e a rua Antônio João, né, então o pessoal da Polícia Militar está aqui nesse momento, é, a gente não vai entrar lá dentro, mas estamos aqui aguardando a hora que a Vigilância Sanitária sair ali para conversar com a gente e explicar o cumprimento desse decreto, né. Queremos informar a todos que a cidade de Ponta Porã entrou aí na sua fase da bandeira cinza, né, o que é a bandeira cinza? É um dos momentos mais críticos que nós estamos vivendo e aqui no Mato Grosso já tinha, o pessoal já tinha, o governo já tinha baixado o decreto, colocado o toque de recolher a partir das vinte e duas horas e aí, nesse momento aqui, é a primeira ação que está acontecendo depois desse novo decreto aí, né. Estamos aqui no centro de Ponta Porã, rua Tiradentes, entre a General Osório e a rua Antônio João, nesse momento aqui, ó, o pessoal da Vigilância Sanitária está lá, né, vai ser lacrado o estabelecimento comercial, né. Então, estamos aqui na expectativa, né, olha aí, o pessoal está participando, mandando recado aqui, lembrando que está aqui, ó, a Guarda Municipal está com o seu veículo mais atrás, Polícia Militar, setor de endemias e vetores da Vigilância Sanitária presente aqui nesse comércio, né. Então, na hora que sair o pessoal da Vigilância ali, a gente vai procurar saber ali quem que, se alguém pode falar com a gente aqui, né, para explicar o que que está acontecendo, né. Então, a Vigilância está fazendo cumprir o decreto municipal. Vamos chegar mais ali, ó, o pessoal está saindo ali, vamos ver quem pode conversar com a gente aqui, né. Então, nesse momento, o pessoal da Vigilância Sanitária está aí. Vamos. Tudo bom? Hein, Mari? Faça favor um pouquinho, Mari. A Mari está com a gente aqui, faça favor aqui, dá uma declaração para a gente aqui, Mari, faça favor. Gostaria que você falasse a respeito dessa atuação aí da Vigilância Sanitária, Mari. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos diante desse trabalho, por várias denúncias, por várias atuações, já orientamos a população. Por o município estar numa faixa cinza e em extremo, nós temos que atuar. Então, hoje, decidimos em conjunto, em relação à conjunta, fazer a interdição do TIRASVAI. A pedido de nós mesmos, já orientamos várias vezes, então, já não tem mais o que fazer. Só resta nos interditários. Esse é um trabalho que nós viemos a fazer pelo bem da nossa população, porque o nosso município já pede. Já estamos no extremo. Então, hoje vai ser editado por descumprimento do decreto do município. Por vários descumprimentos do decreto. E essa ação aí vai estar acontecendo em outros estabelecimentos que estiverem cumprindo? Aqueles que estiverem editando, como outros lugares que estão respeitando os crimes do decreto, sim, vai ser feito assim. E vai ser os primeiros, como já teve em outros lugares, vai acontecer outras vezes. E vamos ser, vamos agir com mais rigorosidade daqui pra frente. Muito obrigado, Amália. E o pessoal da Vigilância Sanitária explicando. Então, você que está aí assistindo os canais Ponto Porão, então, está aí, olha. Nós estamos vivendo um momento crítico aqui na cidade de Ponto Porão. E, nesse momento, sendo lacrado essa lanchonete aqui, né? Qual que são os procedimentos agora? O procedimento, eles vão procurar aí, vão procurar a procuradoria do município, vão recorrer dessa decisão, vão recorrer dessa decisão. E aí, a gente vai ver como é que vai ficar isso aí, né? Então, as pessoas estão participando aqui, estão mandando recadinho aqui, muita gente participando aqui. Então, olha, realmente, acho que chegou ali os proprietários, ali, né? Os proprietários, ali, eu acho que estão, ali, nesse momento, ali, né? Então, está aí, pessoal. Vemos como nós estávamos passando aqui, no exato momento em que estava vindo a ação da Polícia Militar e procuramos chegar aqui para saber o que estava acontecendo e fomos informados pelo capitão Sato, que está comandando essa unidade aqui, como também o pessoal da Vigilância Sanitária, que conversou com a gente aí, né? Então, de acordo com as informações, vai ser lacado na lanchonete e aí eles vão ter que procurar os seus gintos, né? Procurar a procuradoria do município, entrar lá e tal, ter um prazo. Não sei como é que funciona isso aí, né? Mas, enquanto, não cumprem por descumprimento do decreto oficial. Tá bom? Tá bom? Beleza, então. Beleza, então, pessoal. Queremos agradecer a sua atenção, mais uma vez, as pessoas sintonizadas aqui nos canais Ponta Porém Forma. Acompanhamos aqui a ação da Vigilância Sanitária de Ponta Porém, tá bom? Um grande abraço a todos e muito obrigado pela atenção de sempre.